Hoje eu vim trazer uma teoria de Angry Birds, então, pois é, você agora com certeza absoluta pode chegar nos seus amigos e dizer que com certeza absoluta eu enlouqueci, pelo menos eu acho. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e, pois é, depois de Plants vs Zombies, Minecraft, Fall Guys, Fall Guys, essa aqui foi zica, moleque. Hoje é dia, jovens, de falar sobre Angry Birds e nem vem me dizer que você não conhece esse jogo aqui porque eu sei que você conhece. Angry Birds é com certeza absoluta uma das franquias mais clássicas que já existiu no mundo dos jogos de celular em si. Não interessa onde você vive, onde você mora, se você joga muito ou se você não é tão fã de games assim, você provavelmente já teve contato com esse joguinho aqui. Angry Birds foi lançado inicialmente em 2009 e, como qualquer grande marca que exista hoje em dia, começou-se com um conceito super simples. Em um joguinho onde nós tínhamos os pássaros que lutam contra os porcos, basicamente uma espécie de combate mortal fofinho, onde cada pássaro tem um poder diferente, eles são lançados, acertam os porcos, que explodem e é isso. A razão pra eles lutarem com os porcos é, primeiro, pra poderem salvar os seus ovos que ficavam dentro de cada nível e tudo mais, e a segunda dessas razões é porque os porcos eles são do mal. E, sei lá, até onde a gente entende é basicamente isso. Há algum tempo atrás, dentro desse canal aqui, eu tô ficando com bastante apira de, tipo, pesquisar coisas que literalmente ninguém faz teoria, pra poder tentar achar se alguém já fez alguma teoria a respeito desse tipo de série meio infantil e bizarra. E eu simplesmente tenho me surpreendido muito com a maioria das coisas que eu tenho encontrado, como, por exemplo, Subway Surfers tem uma história escondida que é muito louca, Tem 10 tem algumas coisinhas escondidas que também podem ser consideradas como muito loucas, entre várias outras coisas que eu trouxe aqui pro canal, Angry Birds é com certeza absoluta uma que quase ninguém acreditou que dava pra trazer algo. E, óbvio, eu fui pesquisar um pouco pra poder saber se existiam pessoas que já tinham feito teoria de Angry Birds e tudo mais, e, sim, mais irônico que parece, eu encontrei um monte. Eu acho que esse deveria ser mais ou menos o momento onde a internet deveria criar, tipo, a regra 38 sobre todas as coisas que existem na internet. Se existe, então tem teoria sobre. Existem vários Reds, inclusive, a respeito de teorias e tudo mais, onde eu encontrei diversos tipos de teorias, umas eram bem pequenininhas e bestas, basicamente, mas eu encontrei um monte delas que eram, tipo, teoria de 45 linhas, explicando a linha do tempo de Angry Birds, que eu, sinceramente, não sei como é que eu deveria me sentir a respeito disso, mas, enfim. Antes de falar a respeito da série Angry Birds em si, assim como qualquer grande marca, gente, é importante dizer que o universo de filmes, né, Angry Birds, fez tanto sucesso que ele chegou em algum momento a ter um universo de filmes. Tiveram, basicamente, só dois filmes que foram lançados, mas é muito importante de dizer que eles não têm conexão alguma com tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Eles são um universo separado. Eu vou falar, basicamente, dos jogos e também de algumas coisas que aconteceram em algumas pequenas séries de animação que a gente teve de Angry Birds. Eu pesquisei bastante pra tentar encontrar algumas teorias que fossem genuinamente interessantes dentro da série e tudo mais, e por mais irônico que pareça, eu cheguei a um certo momento em um Reddit específico de teorias, onde eu encontrei a teoria de que tudo que acontece dentro de Angry Birds era um show de TV. É, eu sei. Agora sim, você pode dizer que eu fiquei maluco, né? É o seguinte, gente. Angry Birds, basicamente, né, se a gente for pegar de fato dentro dos jogos e tudo mais, nós não temos praticamente nada dentro dos jogos pra poder afirmar algum tipo de história. No entanto, Angry Birds, o único e mais plausível mistério que a gente tem dentro dos jogos em si, que parece ser realista, é que tudo que tá acontecendo dentro daquele combate entre os porcos e os pássaros é, na verdade, um show de TV. Não acreditem em mim? Seguinte. Existem algumas séries, né, alguns pedaços de mídia que foram feitos a respeito de Angry Birds, e esses pedaços de mídia, especificamente, são colocados, que eu devo dizer pra vocês que são os interessantes de se observar, são os que retratam os personagens do jogo em si, né, que são os personagens que são só umas cabeças flutuantes e tudo mais. Uma delas que é muito interessante de se destacar é essa aqui, Angry Birds Slingshots Stories, que é basicamente uma série de animaçõezinhas, né, tipo episódios pequenos e tal, que juntando as duas temporadas que a gente teve, ela totaliza 40 minutos de série. E todos esses episódios, cara, eles são super bestinhas, é claro, né, a não ser que você tenha, sei lá, 4 anos de idade, aí eles parecem legais. Sabe aquelas séries que, tipo, os personagens, eles são tão burros que eles nem falam palavras, eles ficam fazendo uns barulhinhos, tipo, ah, não, não, e tal, é, é esse tipo de série aqui. Inclusive, sou só eu que tenho uma raiva dessas séries que tem uns bonecos assim, sei lá, mano, dá um ódio de ver os bonecos falando tudo errado. Mas tem uma coisa nessa série que é interessante. Seguinte, vamos dar uma olhada no primeiro episódio e eu acho que vocês vão entender. O primeiro episódio dessa série aqui começa com o porco, que tá estudando em um colégio, ele abre o seu armário porque ele tá prestes a ir pra algum outro lugar, e nós vemos que ele tem autógrafos dos pássaros. E logo depois que ele sai desse local, né, ele pega, basicamente, um desenho que tem do pássaro vermelho e leva uma caneta pra pedir um autógrafo. Fã de meia idade respondendo que as ações de uns porquinhos verdes sem corpo não faziam sentido na série infantil. Mano, eu não tô conseguindo, eu não consigo me levar a sério nesse vídeo. E ele vai, cara, exatamente pros cenários onde acontecem os jogos, cara, onde parece muito que tá rolando uma gravação, tipo, tem um general porco que tá posicionando todos eles em locais como se fosse pré-definido aonde eles iriam ficar em si e aí começa toda a ceninha de ação, sabe, onde os pássaros são lançados e tal. Eles vão lá e derrotam os porcos. E quando os porcos explodem, de fato, tem uma coisa muito engraçada que acontece. Seguinte, esse porco que a gente tá vendo durante todo o episódio e tudo mais, ele vai pedir um autógrafo pro pássaro vermelho. Antes dele conseguir o autógrafo, de fato, né, ele é morto por um pedaço de madeira. E quando isso acontece, ele explode e ele é teleportado de volta pra sala onde ele tava, ou seja, pro colégio. E depois disso, o cara vermelho deixa o autógrafo com um outro porco que tava do lado. Como se ele meio que soubesse que depois que eles explodem, eles são levados diretamente de volta pro colégio. O segundo episódio da série, por exemplo, é uma festa de aniversário de comemoração de 10 anos de Angry Birds. E o episódio em si, ele foi lançado quando a série de jogos tava fazendo 10 anos. Ou seja, 2019. E esse episódio é uma coisa claramente meio irônica. Afinal de contas, são os porcos fazendo uma festa pros pássaros. Fora que a maioria dos episódios dessa série e de outras que são conectadas, digamos assim, no mesmo nicho de séries, que a gente tem os bonequinhos sem cabeça e tudo mais, sempre tentam tratar toda a ideia da série como se ela fosse mesmo um programa de TV. Elas fazem diversas referências aos jogos, tipo Angry Birds no espaço. É basicamente um set de gravações no espaço, onde as mesmas coisas acontecem. Em vários momentos onde o Pássaro Vermelho tá matando os outros personagens e tudo mais, né? Tipo, tá atacando os porcos. Aí a gente tem um monte de porcos na plateia que ficam super felizes e dão gritinhos quando isso acontece, como se eles fossem fãs assistindo uma cena sendo gravada e tudo mais. E a gente tem até mesmo algumas outras séries como Pigtails, que são ambientadas meio que no mesmo universo, onde nós temos algumas salas de doutor, pra quando os porcos se machucam no meio da gravação de verdade e tal, eles poderem se tratar das coisas que aconteceram. O que... que ironia, né? Mas claro, vamos lembrar que isso aqui é só uma teoria e... uma bem besta, por sinal, né? Mas bom, jovens, de qualquer jeito, queria dizer pra vocês que não, não precisam levar esse vídeo aqui a sério, muito menos essa teoria aqui a sério de fato. Eu só fiz ela meio que mais pelo meme mesmo, sinceramente. Nesses últimos dias, e na verdade nesses últimos meses, eu tenho feito várias teorias sérias e muito bem produzidas e tal, e às vezes eu tenho muita vontade de fazer aquelas famosas teorias de criança, sabe? Que é uma teoria que você sabe que não vai acontecer, que você sabe que às vezes nem faz tanto sentido assim, mas que, vamos ser sinceros, é mó legal de você ouvir e ficar imaginando se fosse de fato real ou não. Eu era muito fã da franquia de Angry Birds quando eu era criança, e sinceramente, eu gostaria muito que a franquia tivesse tomado um posicionamento um pouquinho mais adulto, conforme o tempo fosse passando cada vez mais e cada vez mais, né? Subway Surfers, como eu já falei pra vocês, e Plants vs Zombies, eram outras franquias que eu conhecia quando eu era criança, mas mesmo hoje, elas ainda têm histórias muito interessantes. Infelizmente, Angry Birds foi por um caminho completamente diferente e bem mais infantilizado mesmo, cara. Tipo, se você pregar pra assistir essas séries aqui que eu usei nessa teoria em si, é uma série tipo pra criança de 5 anos de idade, tá ligado? O que provavelmente significa que se alguma criança de 10 anos de idade assistiu esse vídeo aqui, eu devo ter estragado a infância de, tipo, umas 4 crianças. Desculpa por isso. Mas, de qualquer jeito, é isso, jovens. Esse foi meio que a nossa, entre aspas, teoria suprema de Angry Birds. E é claro, pra aquelas pessoas que sempre perguntam se, né, a série tem super mistérios, os filmes têm muitos mistérios e tal, eu até pesquisei bastante, mas, sendo sincero, é nada mais, nada menos que uma franquia infantil, jovens. E da forma como a franquia é, hoje em dia, super infantil, eu duvido muito que em algum momento tenha algum mistério de fato. Lembrando pra vocês, antes de terminar o vídeo aqui, que eu também tô lançando um mangá, Paradigma, um mangá de mistério, de terror e de várias outras coisas, que tá disponível de graça pra todos vocês na Webtoon. Então, é claro, se vocês tiverem interesse em dar uma olhada no mangá e tudo mais, não se esqueçam de passar aí na descrição, tá? Vai tá tudo colocado aí, inclusive, é claro, os episódios oficiais da série, caso você tenha um irmão mais novo e queira deixar ele assistindo esse troço aí. Mas, de qualquer jeito, jovens, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Falou!